Grupo OG, um grupo genuinamente peixotense, atendendo o garimpeiro há mais de 30 anos, com compra de ouro na paralela da BR-163 e na Avenida Brasil. O Grupo OG também conta com o posto Avenida, combustível lubrificante com qualidade Shell. Grupo OG, este é de casa. O Dão Moro é o supermercado que combina com a sua família. Todo dia, toda hora, o que importa é alegrar seu coração. Todo dia, toda hora, esse olhar nos enche de emoção. Dão Moro, todo dia seu. Tarde de hoje, terça-feira, os alunos da Escola Vinícius de Moraes estão reunidos aqui no plenário da Câmara Municipal para uma aula de cidadania e também para tentar entender qual é o trabalho dos vereadores e, aproveitando o ensejo, apresentar à Câmara Municipal uma maquete de um aterro sanitário e pedir para os nobres vereadores para estar analisando e, quem sabe, estar aprovando para Peixoto de Azevedo ter aí o aterro sanitário regional. Em frente desse projeto, temos a professora Cedail, que é a protagonista junto com os alunos, o professor Clécio e os demais professores, junto com o apoio dos alunos. Estamos desenvolvendo esse projeto para que o aluno conheça a sua real função de cidadão. Comece pela escola e depois, não só na escola, possa lá fora, no meio social, se comportar como verdadeiro cidadão. A importância dessa palestra para os alunos é para eles aprenderem a exercer o papel de ser cidadão e conhecer um pouco sobre as leis, né, que eles não sabiam sobre os três poderes que tem no município, como o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Muito bem, hoje nós estamos aqui com essa aula de campo, com os alunos ali da Escola Vinícius de Moraes, onde nós temos um trabalho diferenciado, né, não é só o trabalho em sala de aula, mas também é um trabalho em campo e reconhecer a nossa realidade, né. Inclusive, esse projeto nosso, ele visa conhecer qual que é o trabalho do vereador, qual que é a função dele, os projetos que eles fazem, né, muitas vezes nós só votamos nos nossos representantes políticos e não fazemos a cobrança, não fazemos o mínimo necessário que seria o papel do cidadão. O projeto sobre o aterro sanitário é que, tipo, tem muitas pessoas que jogam, muito especial não, a limpeza das ruas, que é os caminhões de lixo lá, eles juntam e juntam tudo ao ser aberto. Isso prejudica muito o solo, prejudica as árvores, o crescimento, a proliferação das árvores, das flores. Com o aterro sanitário, esse projeto que nós fizemos para a câmera hoje, foi, tipo, que o prefeito poderia estar fazendo um projeto sobre aterro sanitário para estar diminuindo a poluição das áreas. Eu fiz algumas perguntas para o vereador Gilmar e ele esclareceu todas elas, assim como algumas outras. E essa palestra é importante para a gente se posicionar e saber posicionar algum político na Câmara dos Vereadores, no município, para eles estarem nos representando. Eu fico feliz e parabenizar todos os professores, a direção da escola Vinícius de Moraes, por essa iniciativa. É muito importante os alunos estarem vindo aqui na Câmara, saber conhecer o papel do legislador, do executor, do executivo e também do Poder Judiciário. A gente fica feliz porque muitas pessoas, às vezes, indagam coisas para a gente na rua por falta de participação, por falta de conhecimento. Então, os professores hoje aqui, trouxeram os alunos até aqui. Inclusive, é bom salientar também que nós temos um projeto aqui da minha autoria, que é de levar o legislativo para todas as escolas municipais e também estaduais, para saber qual o papel do legislador, do vereador na sociedade em seu município. Então, fico feliz. Primeiramente, eu quero parabenizar, agradecer a toda a direção e os professores da escola Vinícius de Moraes, onde tiveram a iniciativa de trazer os seus alunos aqui no parlamento, até para ter um conhecimento de como funciona o legislativo. E também a iniciativa que eles estão tendo de colocar os alunos a par do problema, que é o lixo na nossa cidade, onde eles estão fazendo um projeto muito especial, que é recuperação de lixo, tirando lixo, transformando em luxo. Então, eu quero parabenizar toda a equipe dos professores e também dos alunos que estão envolvidos neste projeto. A questão do aterro sanitário é um projeto muito importante para o município de Peixoto de Azevedo, até porque todos os municípios hoje têm que ter seu aterro sanitário, saber onde está sendo destinado o lixo do nosso município. Nós vamos levar, já tem esse projeto na prefeitura municipal, nós vamos reforçar, não só eu, como toda a Câmara de Vereadores, reforçar esse projeto lá na prefeitura municipal, porque necessita. Lá em Brasília hoje não sai nenhum projeto se não tiver o aterro sanitário. O Dão Moro é o supermercado que combina com a sua família. Todo dia, toda hora, o que importa é alegrar seu coração. Todo dia, toda hora, esse olhar nos enche de emoção. Dão Moro, todo dia seu. Grupo OG, um grupo genuinamente peixotense, atendendo o garimpeiro há mais de 30 anos, com compra de ouro na paralela da BR-163 e na Avenida Brasil. O Grupo OG também conta com o posto Avenida, combustível lubrificante com qualidade Shell. Grupo OG, este é de casa.